Os policiais militares denunciados pela morte da jovem Raíssa Vargas Mota foram presos hoje no Rio de Janeiro. Delviro Anderson Moreira Ferreira e Márcio José Alves se apresentaram, fizeram exames médicos e foram levados para o Batalhão Especial Prisional na Zona Norte. Em agosto do ano passado, eles perseguiram um carro onde estavam quatro jovens na Baixada Fluminense. Um dos PMs atirou dez vezes e acertou Raíssa Vargas Mota. Os policiais vão responder por homicídio duplamente qualificado, motivo torpe e dificuldade de defesa. Se condenados, podem receber penas de até 12 anos de prisão. O juizado de menores recolheu um menino de 14 anos que estava morando numa rua no bairro de Higienópolis, região central de São Paulo. Ele foi levado para um abrigo e aguarda a chegada da mãe, que mora no Rio de Janeiro. Moradores do bairro contaram que esta foi a quarta vez que o garoto fugiu de casa, em seis meses. O adolescente já morou numa árvore, numa caixa de papelão e numa barraca. E agora tinha colocado uma cama de casal na calçada. Quatro ex-funcionários de agências do trabalhador do governo do Distrito Federal foram presos hoje por suspeita de integrar uma quadrilha que desviou mais de 15 milhões de reais do seguro-desemprego. Quatro mil concessões foram fraudadas pelo grupo. Falta de leitura e linguagem usada na internet estariam por trás do mau desempenho dos estudantes na prova de redação do Enem. Falta de pontuação, de vocabulário e até a fuga do tema foram determinantes para que 516 mil dos 6 milhões de candidatos tirassem zero na redação do Enem no ano passado. Para essa professora de licenciatura, o resultado mostra o excesso do uso da tecnologia. Então escreve como escreve nos computadores, nos celulares, nos tablets, então não põe pontuação nem acentuação, então uma redação fica sem valor nenhum. Também foi observada nas redações a tentativa de impressionar. Vale tudo usar visualizar no lugar de ver, operacionalizar em vez de operar, armamento no lugar de arma e por aí vai. Gabriel não quer nem ver quanto tirou na redação do Enem por medo de ser surpreendido com uma nota muito baixa. Estou com um pouquinho de medo de ver, na verdade. Ele vive conectado e passa o dia teclando com os amigos no WhatsApp, Snapchat e Facebook. Ele faz parte da turma que acha que ler é chato e cansativo. Só acompanha notícias do futebol e por isso decidiu trocar o curso de filosofia pelo de educação física. Não tenho o hábito de leitura, não só porque eu não tenho tempo, mas porque eu não tenho vontade de ler. Eu só leio quando é alguma matéria de internet, alguma coisa assim, alguma notícia do dia a dia. A paixão por livros foi determinante para que 250 alunos chegassem aos mil pontos, a nota máxima. Você lendo, você desenvolve a imaginação, essa imaginação ajuda a desenvolver a criatividade, essa criatividade te ajuda a discorrer sobre um tema. E aí a redação vai ficar muito melhor. Lição que Gabriel está disposto a aprender. Às vezes eu penso que eu deveria começar a ler, mas eu acho que eu não tenho tempo ainda, mas assim, quando eu tiver tempo, eu acho que eu vou pensar em começar a ler, fazer uma leitura que me interesse. Quando ele estiver tempo. Aí ele vai pensar. Aí ele vai pensar. É ainda, não é que ele vai ler. Essa fala retrata bem a juventude hoje. Eu recebi uma mensagem nesses dias pelo WhatsApp do meu sobrinho e eu não entendi absolutamente nada. Tudo em código. E ele falou uma frase, ele muito honesta, né? Veio lá de dentro, eu não tenho vontade de ler. Quer dizer, como é que essa juventude perdeu completamente a vontade de ler? Tá, então vamos lá. O que fazer para essa juventude voltar à leitura ou começar a leitura? Olha, eu acredito muito no papel dos pais. Ou seja, eu acho importante que naquele momento de alfabetização, que a mãe, que o pai tenha, né? Separe, reserve um momento à noite, antes de dormir, para sentar e ler junto. Porque é assim que começa. Agora, se a mãe nunca tem tempo, se o pai inventa qualquer desculpa para não fazer. Enfim, porque são desculpas. Ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo, está em extinção. Então, tem que criar, né? E é absolutamente necessário. Se não for assim, eu acho que a escola sozinha não vai conseguir. Olha aqui, ó. Luz, luz, mais luz. Ele, temos péssimas escolas, péssimos professores e canais de comunicação que não contribuem com o pensar. Bom, está bem. Ele falou correto. Agora, até as escolas privadas estão, os alunos estão tirando notas péssimas nas competições internacionais. Até as privadas estão péssimas no Brasil. Não todas, claro. Não todas. Mas aí tem uma frase fantástica, William, que é a seguinte, ó. Escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore é fácil. O duro é criar o filho, regar a árvore e fazer o garoto ler hoje o livro. Isso que está difícil. Isso que está difícil. Mas essa contribuição começa em casa, não é? Não, em casa, sim. Aline, perfeito, concordo plenamente, em casa. Porém, a questão é o sistema educacional é que está perdido. Isto tudo vem com um sistema de internet que não colabora com quase nada para melhorar a redação e redigir as coisas. Leitura, mas quem não lê está perdido. Você vê como você começou a gostar da leitura, você e você. Quem começou? Foi o pai ou você surgiu para o mundo? No meu caso, eu até narro isso, já narrei isso em umas coisas que eu já escrevi. Até os 15 anos de idade, eu fiz escola pública. Portanto, era muito precária. Não meus professores eram ótimos. Adoro eles. Mas a escola pública já era precária. Já peguei um tempo de escola muito precária. Meu pai foi eleito prefeito da cidade, aos 15 anos eu tinha, 15 anos. Não tinha biblioteca na cidade. Eu pedi para o meu pai, por favor, bote uma biblioteca na cidade, não é impossível não ter biblioteca. Ele comprou 500 livros. E eu mergulhei naqueles livros, que eu não lia. Eu não lia antes. Mergulhei naqueles livros. Foi ali que eu li Jorge Amado, quase tudo. Foi ali que eu li um montão de coisas. Fustel de Colange, a história da cidade antiga. Li tudo naquela época. Pronto. Aí me veio o prazer da leitura. Olha, eu vou te falar uma coisa muito rapidamente. A minha história só é interessante por ser completamente oposta. Ou seja, eu tive dificuldade para aprender alfabeto. Lá no prézinho, olha, não havia maneira de eu me interessar pelo alfabeto, pela leitura. E aí meu pai sentava toda noite comigo, lia historinha em quadrinho. Olha, a leitura pode começar com qualquer coisa. Ou aquilo que prender a atenção da criança. E aí eu deslanchei, comecei a gostar, achar interessante, adorava aquele momento. Então eu acho que é por aí. De alguma forma, a criança tem que chegar no livro. Registro no Twitter aqui, João Campos. Eu li a obra infantil do Monteiro Lobato, toda para minha filha dormir noite a noite. Consequentemente, ela deve ser uma boa leitora hoje em dia. Procuradores brasileiros vão voltar à Suíça, onde o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, afirmou ter guardado parte do dinheiro desviado. E a Justiça Federal permitiu que a estatal tenha acesso à investigação das movimentações financeiras de Nestor Cerveró. Dificuldades financeiras. Essa foi a justificativa do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, para tentar resgatar quase 500 mil reais de um fundo de previdência privada. No interrogatório hoje na Polícia Federal em Curitiba, o ex-diretor também foi questionado sobre a transferência de imóveis para os filhos. Segundo ele, o patrimônio foi construído de forma legal e declarado no imposto de renda. Cerveró comprou nove imóveis em áreas nobres do Rio de Janeiro nos últimos dez anos. Ele negou ter contas no exterior e participação em desvios. Na próxima semana, Nestor Cerveró deve prestar outro depoimento para falar sobre a compra da refinaria de Passadena. Segundo a Controladoria Geral da União, o negócio foi superfaturado em 1.800%. O advogado de Cerveró, Edson Ribeiro, falou por telefone. Aqui na carceragem da PF, o ex-diretor da Petrobras divide cela com um velho conhecido, o lobista Fernando Soares, acusado de intermediar negócios entre Cerveró e uma fabricante de navios Sonda. Os dois são apontados como operadores do PMDB no esquema de desvios. Luiz, chegam muitas perguntas aqui e chegaram também muitas perguntas essa semana em relação a esse caso do Nestor Cerveró. As pessoas perguntam se ele é suspeito, ele está sendo investigado, se já não valeria desde o início o bloqueio dos bens. Pode? A justiça pode fazer isso? Indiscutivelmente, sim. A indisponibilidade dos bens. O juiz Sérgio Moro chegou, inclusive, a dizer que ficou na dúvida entre decretar a prisão e decretar a indisponibilidade dos bens das empreiteiras, e no caso dos diretores da Petrobras. No final, ele optou pela prisão, mas não pela indisponibilidade dos bens. Mas não há dúvida, tem que restituir esse dinheiro desviado. E para restituir, é tomar o que o cara tem, tomar o que ele ganhou, na verdade. O que ele ganhou de listo, você tem que tomar tudo. Então, a indisponibilidade tinha que ser a medida número um. Número um, prisão, em último caso, prende. Mas entrar nos bens dos corruptos, essa seria, no meu ponto de vista, as medidas mais adequadas. Essa movimentação, essa tentativa de movimentação dos bens, pode ser uma ação ilícita? Lícita. Ilícita. Ilícita. Não, o que ele fez foi já claramente para desviar esses bens dos olhos da justiça. Ele quis, no fundo, ficar ainda rico, ficar com dinheiro ilícito, mesmo sendo acusado e depois condenado. A justiça, portanto, agiu, nesse caso, corretamente. Ele estava já desviando os bens. Uma palavra mais simples, desviar os bens. O Fran Joseph, aqui pelo Twitter, vai ter delação premiada para ele também? Não, a proposta é feita. Com certeza, a Polícia Federal e o Ministério Público já fizeram a proposta. Agora, ele é que vai dizer que sim ou que não. Por exemplo, os executivos das empreiteiras, nenhum, até agora, das grandes empreiteiras, nenhum topou, salvo Júlio e o outro, mas são de pequenas empreiteiras. Das grandes, ninguém fez delação. A oferta foi feita, mas eles não estão delatando. Eles continuam ainda com a velha lei da Omertar. Lei da Omertar significa lei do silêncio. Ninguém conta nada. Só que, como já começaram a contar, isso é interessante, William, a história aqui da Teoria dos Jogos. Teoria dos Jogos é uma teoria, ou Teoria dos Prisioneiros, é uma teoria interessante que diz assim, olha, dois prisioneiros, a polícia separa os dois e aí um não sabe o que o outro falou. Não sabe o que... Quando um delata pela Teoria dos Jogos, é melhor que todo mundo delate. Aqui nós já temos dez delatores, dez delatores. É melhor que todo mundo delate. Quem não delatar, corre o risco de ficar com as penas altas no final. Funcionários municipais de Coari, no Amazonas, incendiaram a casa do prefeito e de parentes dele em protesto contra o atraso de salários. Pelo menos três mil pessoas saíram às ruas e destruíram a casa de Iggson Monteiro, do PMDB, do irmão dele, presidente da Câmara de Vereadores, e de outros parentes dos dois. Os manifestantes também saquearam móveis e depredaram carros e a Câmara Municipal. Cem PMs do batalhão de choque foram acionados e prenderam sete pessoas. Os servidores públicos dizem que não recebem desde outubro. O protesto também foi contra o aumento na tarifa de serviço de mototáxi. O prefeito Iggson Monteiro negou o atraso dos salários e afirmou que está sendo vítima de perseguição política do ex-prefeito Adail Pinheiro, que negou a acusação. É uma insatisfação da população, mas não pode agir assim, né? Ah, de forma alguma. A manifestação tem que ser pacífica, a justiça está aí, as formas de se manifestar, o sindicato, enfim. Partir para a violência não justifica. Quer dizer, por mais que esteja uma situação complexa, errada, atrasa os salários e tudo mais, mas nada justifica a violência. Luiz, o que você já disse hoje, a intolerância, né? A intolerância e as pessoas não confiam mais nas instituições que estão postas. As pessoas não confiam mais na justiça. Então, parte para a justiça com as próprias mãos. No Rio estão prendendo lá os garotos e amarrando-lhe do poste. Em Guarujá, mataram uma menina que não tinha nada a ver com nada e mataram, executaram a menina. Isso é intolerância geral, mas mais que intolerância, fazer justiça com as próprias mãos. As pessoas estão chegando a esse nível. Acabou a paciência, acabou a paciência. É inaceitável, né? É inaceitável. Estamos voltando ao que o Hobbes dizia, esse estado de natureza, guerra de todos contra todos. É, inclusive não vai trazer o que estão reivindicando. Não, não. A violência não consegue. Daqui a pouco, o Caixa aumenta a taxa de financiamento de imóveis. E na engenharia, as mulheres conseguem ganhar quase o mesmo que os homens.